Olá, eu sou a Mariana, aluna da imersão da Mayara Vale. Quando eu cheguei aqui, a única certeza que eu tinha era que eu queria ser consultora de alimentos, porém eu não fazia ideia de como me tornar uma. E graças a Mayara e o passo a passo que ela ensina na imersão, hoje eu sou uma profissional totalmente diferente e capacitada. Hoje eu sei perfeitamente escolher o meu nicho de atuação, como administrar minhas redes sociais, as melhores abordagens para os meus clientes, sei qual serviço eu devo ofertar e isso eu agradeço a ela. Todo sucesso que eu tenho hoje e que eu terei ainda no futuro é graças a Mayara.